Pessoal, agora a gente acabou de ter um susto aqui com o Alessandro Wessam E é uma posição complicada pra gente, né cara? Bem complicado, né? Bem complicado Porque a gente toma um susto, caralho E foi lá em cima, lá na frenagem A gente não sabe que é a posição lá embaixo Sabe, mas é importante a gente saber que Equipamento de segurança serve pra qualquer coisa Em qualquer situação da sua vida O equipamento de segurança, ele foi pensado pra isso Que só se pensa nisso nessas horas, por exemplo O quanto eu tava bem amarrado O quanto eu tava com a viseira fechada Que agora a viseira fechada é muito importante Justamente Que não se dava tanta importância pra viseira fechada É verdade E saber trabalhar o carro Que foi o que aconteceu com o Alessandro Wessam agora Saber também trabalhar o carro Então, pessoal, é isso aí Então, esporte de risco É isso, pronto, acabou Se você tá paramentado Você vai sair bem Você vai sair bem É isso aí Fica a dica Fica esperto Saindo bem A frente do Alessandro Wessam Que não é experiente O Alessandro Wessam Bota pela casa do 5 Na passanela Fecha a puxada Muito no... Oh, raspou no muro o Alessandro Atenção, resgate Pessoal de serviço Desenrola o assunto aí Desenrola aí o assunto aí Qual que é o sentimento no coração de ser barrado na escada? Não Fala aí Você vai com aquela expectativa Já quase pôr no pé A hora que você vai pôr o pé Assim o cara fala Não Decepcionante Aqui você não vai entrar Decepcionante Você é piloto? Não Eu acho que você é piloto, caralho Agora você é piloto Mas não interessa se não é aqui Você é piloto, mano Eu gravei isso, hein Ele chorando Cara, não come isso Isso aqui, galera É mais ou menos Dois dias de esteira, velho Pra tirar direito de mim isso aqui Uma bisnaguinha Isso, você tem uma ideia Tô nem aí Bisnaguinha, ó Fala aí, rapaziada Esse é o terceiro vídeo Quarta-feira você tá assistindo A maratona de vídeo Do Velopark Então já vai sentando o dedo No like maroto aí Pra ajudar o canal Compartilha Se inscreve no nosso canal Clica no sino aí Pra ajudar E você sempre Ficar sabendo Com exclusividade Tudo que tá rolando Na arrancada Pelo país afora Num conteúdo único E exclusivo Pra você Demorou? Vídeo 3 Quarta-feira Se liga que são 5 episódios Amigão 5 episódios Valeu Vídeo 3 O que você tem aqui, ó Seu vagabundo? Sim Uhul Aê mulher Agora foi Agora foi Parabéns, Sabrina Legal, cara Legal Ó, Cláudio Cadê os meus parabéns? Parabéns Deus abençoe E aí, o que foi? Nossa, foi Foi loucura Assim, esse gato Não tava retinho, não É Dei querendo me dominar Mas E aí Com ajuste técnico Visite o estante da Foiotec Aproveite Abre a roupas, acessórios Bonés Calizetas da coleção 2018 Linhas adulto e infantil Confira as novidades Sentir sua luz Já tá Quis nem saber Já tá 15 minutos de inovação em alta Percebeu que cada troca de marcha assim o carro A impressão que dá é que tipo A marcha tá meio longe E a cada troca de marcha que tu faz assim, ó Ah E o volante E o volante Falta de força E aí tu te apoia no volante e vai pra lá Mas eu quero dizer assim Põe muito Se a gente for pra cá dá, né? A gente dá A gente dá É, vamos mudar os portos pra cá Pra cá ou Aqui, ó Aqui, ó Aqui no meio do carro Será que não é ruim? Aí o Mazda MX-7 pilotado pelo Anderson O dia que dirá 100 segundos 856 milésimos pro Anderson Em 200 e 1 acelerou até o final 10 segundos 594, 207 km por hora Tem carro de categoria que não chega nessa marca aí não Sensacional, um foguetaço 273 Km, essa pessoa é curiosidade Pois ali, olha o institui bem 125 Km, agora mata em 594 O tempo dele em 201 Aplausos 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 Auxilta 8,540 15 milésimos No record da categoria Pettersson Bueno A 260 Aplausos Aplausos Sensacional, erros os cinco cilindros aspirados, os propomos também, vamos propomos ter mais uma passada ainda nesse sábado. Música E na frente o Roderjan sensacional, uma passarela a 300 km por hora, fecha o Roderjan em 6.932 km. Putão veio tudo dar uns 5kg de pressão e pau no ferro. E ele pegando a meia, ele pegando a meia, fazendo assim, ó. Mano, Landa, você pôs a mão na meia mesmo, mano? O maluco é meu parceiro, mano. Caraca, essa mulher, mano. Você vai ter que trabalhar de chinela amanhã, mano. Mas você vai ter que vir de chinela na pista. Tem que chamar a fotóloga, mano. Essa unha aí, ó, já era pra ela, ó. Saiu, você já perdeu, já. Mano. Olha, ela dobrou aqui, ó. Dobrou, tô falando, ó lá, foi pênalti. Dobrou aqui, mano. Gol do Palmeiras, foi bater o pênalti. Coloca aí, tava uma caixa de papelão, assim. Ele pôs juntar, tinha uma pedra na cama. Não, mas não tem como ver, ó. Do jeito que eu vim, né? Mas como eu não sei o que eu tô vendo? A alça ali, ó. Do bueira ali, ó. Mas o cara vem, mano. Dando tudão, né? É, você vem... Você vem dando tudão, quer olhar pro placar ainda, mano? Já era. Atropelou, atropelou quatro células lá, mano. O cara larga, mano. Quer ficar olhando pro placar e trocando de marcha. É isso aí que acontece, ó. Vamos pro bombeiro ali embaixo. Ô, mano, vou falar pra você. Tá doendo pra caramba. Dá pra processar, mano. A alça ali, a alça acelerou até uns 100 metros e depois acabou o remolinho, ó. Agora foi! Agora foi! Parabéns, Sabrina. Legal, cara. Obrigada, obrigada. Ó, Cláudio! Cadê a nossa paracola? Parabéns. Deus abençoe. E daí? O que foi? Nossa, foi? Foi loucura, assim. Esse gato não tava retinho, não.